O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 o que é a coisa mais fácil de melhorar. Os narvalhores do Narçal vídeos das sin also no qual é isso. Você sabe que isso não foi? Não! Não, não. Todos os narvalhores do Narçal, eu não tenho certeza de que não tenham o book. A boa palavra, o que você escreveu, não deixar o slogan todo? Quer dizer, o artista, o artista. O artista, o artista e o artista, Então, não saber como se achar esses anos, mas se achar isso aqui pra gente. E algumas pessoas acham que se acharam de mim, mas é porque são um alho. Mas pessoas falam sobre esse tipo de coisa que��am, os consciousnesses não estão assim, mas não estão fazendo isso. E então, ainda estamos nos achando que existem outros direções. Son, que estamos achando que eles colocam a carta, para usar os apontinhos e depois damos requecer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas em relação a eleição de Bangladesh,lers e Gujarat para Gujarat para Andarra, nós vamos lá! E agora eu acho que todas as minhas comunidades são um grande. Então, os anos e os anos já estão demorando as minhas comunidades. Os sóiam que os saia do que o 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 o. Não sei que isso. Por favor, eu falei que o que aconteceu com esse gandrata, ele falou que o que ele falou com esse gandrata, ele não foi colocado por causa de uma coisa assim. O que é isso? E depois a gente vê como uma companhia de uma empresa diretora. E esse estudo, esse hábito, esse mundo, como se fosse uma boa nossa. Eu falo, eu falo. Mas eu falo, o que o que é a cidade de Câmara do mundo? Como a cidade de Câmara? Como a cidade de Câmara do mundo? Como a cidade de Câmara do mundo? Comunicidade, Comunicidade ou Aukes, Não há alguma coisa que eu vou lhe, então eu vou lhe dar uma olhada, então eu vou lhe dar uma olhada.